Olá pessoal, então agora a gente está aqui na nossa salinha de aulas, no nosso cantinho do ateliê para estar falando a respeito de como você trabalhar com estêncils. A primeira coisa que a gente tem que saber são os tipos de pincéis que eu posso usar para fazer a impressão do estêncil sobre um suporte que eu estou trabalhando. Até a gente pôs essa caixinha aqui para você estar dando uma olhada, tá? Deixa eu mostrar rapidinho que essa parte de baixo foi feita estêncil, aqui também foi feito estêncil embaixo, olha, aproxima bem para eles verem. Aqui é um estêncil que a gente chama de marca d'água e esse aqui ele já está com uma imagem mais impressa, imprimida, assim, bem destacada. E aí são propostas diferentes que você pode estar trabalhando com diversos modelos e estampas padrões que a gente tem aqui, tá? Então, os pincéis que a gente mais usa hoje é o chamado pituar, que antigamente a gente até falava broxinha redonda, mas a gente tem agora esses formatos aqui, olha, que eles são bem arredondados, eles são feitos de cerdas duras, geralmente os antigos, os mais antigos eram feitos, sabe do quê? De pelo de porco chinês, mas hoje a gente já tem o sintético substituindo essa pelagem. Então, aí você pode ter de diversos tamanhos, mas sempre um padrão de formato, redondo, tá vendo? São broxinhas redondas, isso de aproximar bem para as pessoas verem os modelos de comunição, certo? Então, esses são os pincéis adequados para você fazer a impressão do estêncil. Aí vocês vão falar, ah, Ana, mas eu tenho esse redondo em casa, eu posso substituir? Eu acho meio complicadinho. Ah, posso fazer com um quadrado? Você tem que saber, você tem que dominar a técnica. Se você domina a maneira como eu trabalhar o estêncil, eu às vezes, na corrida do estêncil, lá na mão, eu pego e faço. Mas o ideal, o ideal mesmo, seria assim, essas broxinhas redondas, tá? Hoje nós vamos fazer um passo a passo rapidinho, para vocês terem ideia de como funciona as estampas de padrões que você pode trabalhar. A gente vai fazer trabalhos básicos, depois vai para um mais elaborado, que é um estêncil de olivas, que depois eu vou estar falando. Então, olha, a gente tem aqui um estêncil que ele é redado. E eu já fiz aqui uma plaquinha, num tom de verde, e eu vou colocá-lo aqui para dar aquela sensação, sabe? Os estêncils, além de você usar ele como padrão de estampa, ele também serve para fazer fundos. Sabe aqueles fundos, quando você quer bem suave, bem delicado? Então, ele agrega, faz uma quebra da imagem principal com a imagem do fundo. Então, fica assim. O que eu tenho que fazer? Ter a broxinha, não molho a broxinha nesse momento. Eu vou fazer o quê? Olha, eu vou pegar a tinta. Aqui nós vamos trabalhar com dois tons de tinta, que é o porcelana e o dust. Então, eu pego um pouquinho de cada, tá vendo? Dou uma leve batidinha aqui e tiro o excesso num papel toalha, numa toalhinha seca, certo? O importante é que você tenha o estêncil, a broxinha, pituar seco. E aí eu vou fazer movimentos circulares, olha, por toda a área e aplicar, né? Transferir a tinta no molde vazado. O estêncil nada mais é do que o molde vazado, que quando você passa a tinta pra ele, né? Pra o suporte que você tá trabalhando, com o pituar, você transferindo a tinta no molde vazado, você vai ter a impressão do desenho, que é isso que você tá vendo, certo? Então, você vê? Ele não ficou com nenhum tipo de borrão. A gente faz até, quando a gente faz estamparia assim, a gente costuma fazer ele como se fosse assim, falhado. Meio marcar d'água, a gente fala até de forma aleatória, você vem e faz todo o trabalho, olha. Então, olha aqui, rapidinho, certo? Olha lá, então eu venho, movimento circular. Posso fazer batidinhos? Às vezes a gente faz o batido, mas você quer ver? Eu fiz aqui isso, um assado, e aqui eu vou fazer batidinho só pra você ver a diferença que fica quando você bate a broxinha e quando você faz um movimento circular, suave, de impressão. Quer ver? Olha lá. Olha como você tem um pontilismo, a gente fala até que é um tipo de pontilismo, sabe? Olha, você vê aqui os pontilhadinhos, aqui você vê uma coisa mais esfumaçada. Então, até a forma de se trabalhar o extenso também, com o pituá, difere na impressão que fica da imagem, tá? Então, aqui nós vamos fazer de forma solta, nesses dois tons, pra ficar um... Uma mistura gostosa, pra não ficar só o porcelana, só o dust, a gente costuma sempre fazer mistura de cores. Eu, principalmente, as minhas alunas falam pra mim, ser a rainha das misturas. E olha, eu vou imprimindo, tá vendo? Uma hora ele sai mais rosado, outra hora ele sai mais esbranquiçado. Aqui falhou um pouco, eu venho, retomo de novo e coloco um pouquinho mais de tinta, certo? Olha lá. Aqui. E olha, é assim, você tem que ir calibrando aí, eu falo sempre dessa forma, né? O valor tonal que você quer trabalhar. Olha, como aqui é um fundo rendado, ele é uma impressão muito marcante. Então, depende de você utilizar da forma como você achar melhor. Se eu quero uma impressão de uma estampa mais marcante, então eu vou ter que usar cores mais vibrantes ou contrastantes. Aqui, eu quero dar aquele fundo rendado, suave, como se eu fosse fazer assim, colocar uma peça de gesso, um anjinho, um aplique com decopagem, entendeu? E aqui, o que aconteceu? O extenso veio até esse pedaço. Falta ainda esse pedaço pra eu tá fazendo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer, olha, a recolocação do desenho, repetindo, né? O formato dele. Olha, gente, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu erguer assim um pouquinho pra ver, ó. Tá vendo? Olha lá. Esse desenho aqui tá embaixo. Eu encaixei ele e agora eu vou dar continuidade pra imprimir esse outro lado que não tinha tinta. Certo? Então, eu venho aqui, mão seca, vai devagarinho, vai imprimindo, olha lá. Mão leve, suave, sabe? É assim que a gente trabalha o extenso. E olha lá, veio de novo. Então, ele vai ficando meio que estonado. A gente usa muito esse tipo de estampa pra fundos rendados que você quer dar, assim, pra caixas, né? Você vai adquirindo, assim, um padrão de estampa muito bonito. Aqui nós vamos tentar encaixar de novo. Ele vem pra cá. Encaixou mais ou menos. Aí eu venho e jogo de novo. Certo? E assim, olha, você mantém, então, um padrão de extenso. Rendado. A gente fala até que é um efeito rendado. E aqui dá pra jogar uma sombra com a própria broxinha que você utilizou de fundo, das cores, né? Que eu digo que o que eu usei aqui foi o Dust, junto com o porcelana. E olha como você dá um acabamento, tá vendo? Então, aqui ela já tá quase que uma plaquinha pronta pra você fazer algo em cima. Um medalhão, como eu falei, um anjo, um espírito santo de gesso. Aí você aplica essa peça pra outra coisa, tá? Então, esse aqui é o rendado. Esse é um trabalho super legal pra se fazer. Depois a gente tem esse tipo aqui, olha, que ele é um padrão geométrico. Então, você tem uma infinidade de modelos, né? Aqui eu fiz já um fundo beijinho. E eu vou utilizar aqui um fundo verde, ó, só pra ficar mais destacante. Esse aqui é o alecrim, verde alecrim. Olha lá, tiro o excesso, venho aqui e vou criar, olha, um campo de impressão do desenho. A dica, gente, é sempre essa, olha. Pouquinha tinta, extensio, é tinta seca, quase seca. Eu uso a broxinha umedecida, uso, mas tem que saber usar. Nesse primeiro momento, se você não tem domínio da técnica, usa dessa forma. Até é uma forma, a gente economiza muito extensio, você quase não gasta tinta. É uma coisa assim que rende, sabe? Então, olha que legal, de novo, eu fiz de forma aleatória. Olha que bonito como ficou, tá vendo? Deu um contraste de cores aqui. Deixa eu levantar pras pessoas verem, ó. Né? Mas vamos supor que eu quisesse fazer um padrão mais marcante. Eu posso fazer? Pode. Eu vou dar continuidade com esse mesmo desenho, só que com um padrão maior ou uma quantidade maior de tinta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pressionar mais o meu pituar num suporte, olha. E vou trabalhar mais, um pouquinho mais de quantidade de tinta e não fazendo pressão. Porque o extensio, quando você faz ele estonado, você pressiona e solta. Pressiona e solta. E isso vai dando a mescla, aquela fusão estonada. Mas se eu quero um desenho mais marcado, mais visível da estampa, do padrão, do desenho do extensio, aí eu tenho que fazer isso, olha. Olha a diferença. Vocês conseguem ver? A diferença do falhado e o completo. Certo? E pegando aqui a deixa, né? Novamente, olha, eu vou fazer por repetição. Então, vamos supor que a gente possa fazer por repetição aqui. Eu vou fazer até proposital. Agora eu vou fazer com quantidade de tinta. Vamos supor que eu não fizesse o processo que eu fiz. Pega a tinta, tira o excesso. Eu vou vir aqui e vou fazer assim. Certo? Vou preencher com carinho mesmo. Ó, bater, né? Esfregar bem. Vamos lá ver. Olha, você corre um sério risco de ocasionar borrões na borda do extensio. Olha, cria relevos, né? Isso tudo impacta na qualidade do seu trabalho. Então, cuidado para fazer o extensio. Nunca faça o extensio com quantidade de tinta. Aqui eu vou fazer até um pouco mais. Quer ver? Porque eu fiz com a propósito de borrar, mas não consegui borrar. Então, eu vou fazer. Aqui para mostrar mesmo que isso acontece. Olha, tem gente que faz assim. Acha que o extensio você tem que pôr tinta. Quantidade. Vamos lá. Vamos. Né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha lá. Olha como altera completamente o padrão do seu desenho. Tá vendo? Ele fica distorcido. É diferente quando você vê a linha, o contorno do desenho. Isso você tem porque você usa pouca tinta. Então, o extensio, ele é um molde vazado. Consequentemente, você tem que trabalhar com ele com pouca tinta sempre, sempre. Tá? É isso. Outra polinha do gato. Agora, nós vamos falar sobre uma placa. Aqui que eu vou fazer um olive oil. Olha, que bonitinho. Vai ser assim um formato bem simples, mas eu vou passar para vocês as cores que eu vou estar usando aqui. E eu vou colocar... Vamos falar um pouquinho de composição rapidinho, que a gente tem também os trinta minutinhos aí de live. Eu vou jogar ele mais ou menos aqui. Eu não quero jogar no centro. Eu quero jogar ele mais no canto, porque depois se eu quiser colocar, agregar outros tipos de trabalhos em pintura, apliques, eu tenho espaço para fazer isso. Se você coloca aqui, você centraliza, ele fica, né? Engessado. Então, sempre aquilo. Lembra? De canto. Aí, o que é a primeira coisa que eu vou fazer são as folhas. Então, eu vou pegar agora um pontual um pouquinho menor que esse que eu estava trabalhando. Vou pegar a cor verde alecrim e o verde pistache. Tá, gente? Ele é um verde um pouquinho mais vivo. E eu vou trabalhar aqui as folhas. Então, olha, vejam, eu fiz a misturinha das duas cores, um pouquinho do verde alecrim, um pouquinho do pistache. Vem aqui, tira o excesso, tá vendo? Olha, tira todo o excesso e vem aqui e aplica, olha. Forma circular, tá vendo? Então, eu só vou levantar um pouquinho para você ver. Olha como fica delicado, bonito, suave, né? Não fica tirando toda hora seu estêncil, não. E outra coisa também. Eu estou aqui no gás, né? Mas você que não está acostumado também a trabalhar com estêncil, o ideal é que você coloque até uma fita crepe no lugar para fixar ele para você não ter perigo de tirar do lugar. Porque depois, para você voltar e fixar ele no mesmo padrão que você estava fazendo anteriormente, às vezes dá uma diferença aí. Então, o ideal é que você faça isso, olha, tá vendo? E aqui, olha, os galhinhos são menorzinhos. Aí eu vou pegar uma broxinha um pouquinho ainda menor que essa, olha. Olha, grande, média e pequena. A pequena vai entrar onde? Nesta parte aqui, olha. Aí eu vou pegar um pouco do marrom chocolate com um pouquinho desse verde oliva. Vou fazer uma misturinha rápida aqui, certo? E vou já jogar um pouquinho aqui nos cabinhos, tá vendo? Olha, para já dar uma coloração diferenciada das folhas. Então, aqui tem um cabinho. Vocês estão conseguindo enxergar, Gita? Está dando para ver bem? Olha. Detalhe, tá? Essa misturinha que eu fiz, já dá para fazer até um leve sombreado na base das folhinhas que eu estou trabalhando. Olha. Olha lá. Está vendo? Vai chegando sombreado, vai chegando sombreado. Olha lá. Vem aqui, vem aqui. Olha que bacana. Certo? E como eu já estou trabalhando com o marrom, eu vou pegar esse olive oil e também vou passar aqui. Porque as letras, se eu tenho um fundo claro, de preferência fazer letras com escritas escuras para você ter uma leitura melhor. Está vendo? Olha. Tudo no movimento circular, olha. Movimento circular. Posso fazer batidinho? Até para as letrinhas pode, viu? Porque fica bem visível, né? Mais marcante. O estêncil fica mais marcado, né? Mas tomando sempre um super cuidado de você não borrar. Borrou, gente? Fica fácil. Pega um paninho úmido, esteja com ele do lado aí, que você está trabalhando. E borrou, tira todo o desenho, a tinta acrílica. Fica fácil, né? O lencinho úmido que eu uso também, as minhas alunas sabem disso. Eu estou acostumada a usar com elas. Fica super legal também, tá? Ele tira bem. Aqui ainda não terminei as folhas. Olha, aqui faltam umas folhinhas mais esverdeadas. Eu venho de novo com o verde seco, o verde oliva. Lembra? Tira o excesso. Sempre. Olha lá. E aqui eu faço batidinho, certo? Ok? Fiz rapidinho, mas ainda não terminei. Agora, eu vou, sabe para quê? Para as azeitonas. Então, eu vou pegar, olha, eu não gosto, às vezes, de lavar o pincel. Eu gosto até de mesclar as cores, tá? Um pulinho do gato. Quando você for fazer as azeitonas, você pode usar um pouco do vermelho country com a cor... Vamos só no vermelho country primeiro, ó. Você vai fazer assim. Você vai pôr, olha. Assim. Faz um fundo vermelho country em algumas. Não é em todas, não. Porque as olivas, as azeitonas, elas não são todas da mesma cor, certo? Às vezes, o próprio vermelho, ele pode vir um pouquinho assim, ó, para as folhas. Tá vendo? Olha. Você já começa a fazer um matizado legal, ó. Tá? Eu trabalho muito ao mesmo tempo com cores variadas. Perfeito. Certo? Aí, eu vou pegar esta cor aqui, ó. Que é a cor que vocês chamam de... Fusca. Fusca. Exatamente. Gente, que ele é uma cor cereja, meio arrocheado, né? E vou para outras, aquelas outras azeitonas que a gente está fazendo aqui, ó. Então, vem aqui. Olha como ela já é uma vibração de cor mais viva. Tá vendo? Perceberam? Mas eu vou pôr, ó. Duas, três. Então, um pulinho do gato. Para fazer um modelo desse, sempre procura fazer, olha, em tons variados de fundo. Eu nunca faço o roxo em cima do fundo que eu estou fazendo. Eu sempre faço um fundo vermelho se eu quero fazer um roxo mais profundo. Sem lavar a broxinha. Agora eu vou pegar essa cor aqui, olha, que é azul marinho. Certo? Vamos lá, azul marinho. Eu venho aqui. Tiro o excesso. Você viu que eu não lavei em nenhum momento. Eu adoro fazer a fusão das cores ao mesmo tempo. Isso fica muito legal, tá? Pega esse azul e agora eu vou matizar em cima dos vermelhos, olha. Num tom mais leve. Eu vou carregando as cores, olha. Como eu tenho dois tons de vermelho embaixo, o meu azul vai variar. Depende se eu tenho uma cor mais vermelha ou mais viva. Ele vai dar um roxo um pouquinho mais viva, um meio manchado. E aqui também, olha. Meio manchadinho. Bem... O mesmo azul para todos, tá? Olha lá. Aqui. Certo? Olha lá. Ficou bom. Esse até azul eu posso jogar um pouco aqui nas letras também para fazer um jogo, olha. Pega um pouquinho da mistura do azul com o marrom. O chocolate, olha. Ele também fica uma cor super legal para você fazer a distribuição. Outro pulinho do gato. Quando a Ana trabalha, faz projetos de pintura, eu costumo fazer a família das cores. Então, eu monto uma cartela de cores específica e faço a fusão das cores entre elas, para não ficar inventando, assim, de pegar cores que não sejam da mesma família. Parece que não, mas isso dá uma diferença absurda na composição dos tons, do valor tonal do trabalho que você está fazendo. Ou seja, você vai começar a trabalhar de uma maneira com valor mais artístico, de um serviço mais profissional, mais trabalhado, entendeu? Sai fora daquele padrão muito igual, né? Comum. Volto aqui, olha, com um pouquinho do pincel. As menores eu posso jogar um pouquinho mais escuro, de azul, né? Olha lá. Os cabinhos, que são os padrões, né? De sombra, vamos dizer assim, que as cores claras, elas vêm de fundo para dar o formato. E as cores escuras, elas vêm em cima das claras para dar profundidade. Luz e sombra, lembra? Da mesma forma que eu trabalho sombra, também tem que trabalhar o quê? A luz. E daqui a pouco nós vamos fazer a luz. E faz assim, a sombra para um lado, a sombra para o outro. Por exemplo, eu fiz uma sombra aqui, agora eu vou fazer uma sombra para cá, olha. Certo? Vem para cá, olha, vou fazer uma sombra aqui assim. Estou torcendo para que eu não tenha vazado o meu desenho. Se eu vazeio, eu pego a cor do fundo e venho com o filete retocando o desenho, tá? Geralmente a gente trabalha dessa forma. Aí eu vou trabalhar agora pontos de luz. Então eu vou pegar uma broxinha, pegar a cor porcelana que eu tenho aqui, olha. De levezinho, tá vendo? Bem leve. Tira o excesso e vem aqui, olha, e dá os pontinhos de luz, olha. Só uns pontinhos, veja. Olha. A gente chama até de luz seca. Certo? Olha lá, olha aqui, aqui assim. A base dela vai ser mais clarinha. Aqui também, olha lá, aqui. Certo? Olha que matizar. É que a gente está acostumada, você vai ver a hora que eu tirar o stencil, a diferença que dá dos valores tonais. Vou aumentar um pouquinho a cor, tá vendo? Olha, suave. O verde vem de novo, olha lá. É uma pintura rápida, mas eu quero mostrar pra você num padrão mais artístico. Sair daquela coisa assim muito comum, né? Aqui, olha, escrita, não gosto, não vamos fazer uma escrita com cor clara. Porque o fundo é claro, você não vai ter outra coisa também. Bem, a escrita eu costumo fazer sempre, várias vezes. Porque você tem um fundo claro, o stencil você não pode carregar na quantidade de tinta. Então, você tem que dar um fundo, secar, dar outro fundo, secar, né? Dá pra fazer até num tom e efeito degradê. Sabe o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou jogar. Agora, joguei mais ou menos o valor tonal. Eu vou vir com um pouquinho só do vermelho, sem lavar a broxinha, viu? Tiro o excesso. Eu vou jogar um pouquinho aqui embaixo, ó, das letras. Só na parte de baixo, ó. Da escrita de baixo. São duas falas, né? Olive Oil. E aqui também, olha. Vocês vão ver que bonito a hora que a gente tirar o stencil. É isso pra você ver o jogo de cores, como fica legal. Tá vendo? Olha lá. Perfeito. Agora, eu vou fazer o quê? Tirar, olha. Veja. Que bonitinho, né? Tá aí um exemplo fácil, simples de você estar fazendo. É óbvio que aqui ainda pode fazer mais passos, mais trabalhos. Mas o foco da live nossa é pra você aprender a fazer o stencil, tá? E outra coisa. O stencil, a gente costuma lavar ele ou passar lencinhos úmidos. Desses que a gente tem, assim, olha. Ele tá... Vou fazer aqui atrás, ó. Ele tá com um excesso de tinta. Eu venho aqui, olha. Eu passo o lencinho úmido e você tira. E ele fica limpo. Tá vendo, ó? A sujeira tá toda aqui. O acondicionamento dele é muito importante, gente. Ele é um acetato. Então, a gente costuma pôr ele, colocá-lo em pastas, assim, Z. Põe uma folha sulfite pra você ver o desenho branco, tá? Aqui nas diatas a gente tem pastas grandes, pastas pequenas. Essas aqui são maiores porque os stencils são maiores e, consequentemente, você tem que ter. Tem stencil de renda. É como eu falei na live, na chamada. A gente tem aqui, mais ou menos, uns mil padrões de desenhos pra você fazer, tá? Então, lembra, stencil é pouca tinta. Você faz uma composição de cores legal. Trabalha sempre com uma gama de cores. Não tenha medo porque o seu cérebro é capaz de identificar o que tá bom e o que não está. Não sinta insegurança em fazer. A dica é fazer tudo mais a seco e dar o aspecto bonito e trabalhado das cores, né? Fusão de cores. Você viu que legal? Fundo vermelho embaixo pra depois você vir com azul em cima. Isso, olha, dá um jogo, né? Tonal, bonito. Isso enriquece artisticamente o seu trabalho. Bem, quero deixar aqui meu abraço pra todos vocês. Eu sou professora aqui da Geartes, trabalho com restauração, pintura em gesso, pintura em MDF. Faço aí bastante coisa e estamos aqui abertas pra sugestões pra todos vocês aqui passarem pra gente, né? E tem mais alguma coisa, gente, que você queira falar? Pro pessoal curtir a nossa página no Facebook. Seguir você no Instagram, Facebook. YouTube também, que acabou de abrir um canal. Exatamente, nós estamos nas redes sociais, tanto no Face, YouTube e Instagram. Então ajuda, compartilha as nossas lives, porque a gente tá passando por um momento muito delicado. A gente tá tentando levar pra vocês uma coisa gostosa, prazerosa, porque tá todo mundo dentro de casa. Então a vantagem de você tá podendo lidar com coisas que te tragam sentimentos bons. Então que você tenha um excelente dia, um excelente final de semana. E aguarde, porque nós estaremos com mais lives aí pra você tá assistindo e, como eu falei, compartilhando e também dando o seu gostei pra todas essas materiais que a gente tá passando aí, tá bom? Até mais!